Segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quase 300 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 foram compradas e devem ser entregues pela Fiocruz e Butantan até o final do ano. Podemos apresentar um cronograma que vai até o final do ano, onde nós listamos ali todos os laboratórios que o Ministério vem trabalhando. Dois laboratórios, duas instituições como Butantan e Fiocruz já com compras e contratos executados, já com entregas em andamento e com previsões até o final do ano de entregas que vão a perto de 300 milhões de doses.